Round 1, Lady Go! Segui em sul, só sei do que não gosto Desses dias tão estranhos Obrigado! Parei de destruir O pirão dá pra salvar Parei de decidir O fim da terra da Joã O fim da terra da Joã O fim da terra da Joã Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.